O X, o fim de uma história Haviam se passado cerca de dois anos desde que seu irmão havia sido assassinado E Yohai parecia nunca ter superado, ele realmente não havia Desde o assassinato, ele pesquisou e analisou todas as informações do crime, o máximo que pôde Pois tinha certeza de que Orion não seria capaz de fazer aquilo Ele sabia dos reais sentimentos de Orion por Koda, além de confiar no garoto Já que os três eram amigos desde criança Se eu tivesse sabotado o intercâmbio, Lara disse que ia ter acontecido Yohai pensou, ele não havia gostado da ideia do intercâmbio desde o começo Mas por ser o irmão mais novo e não poder opinar muito sobre isso Teve que aceitar o fato de que seu irmão e seu amigo iriam viver em outro país por anos Ele só não esperava que eles não fossem voltar nunca mais Depois de muito procurar e nada achar, ele jamais pensou em desistir E agora tinha dinheiro suficiente para viajar para os Estados Unidos e visitar Orion Mas aquela não seria uma visita qualquer Todos esses dois anos foram planejados Ele planejava ajudar Orion a fugir da prisão antes de sua sentença de morte ser concluída Assim, teria a ajuda dele para encontrar o verdadeiro assassino Uma vez que o rapaz era o único a tê-lo visto e continuado vivo para contar a história Mesmo que ninguém acreditasse Yohai acreditava em Orion A viagem foi bem sucedida Não haviam muitas coisas suspeitas em suas bagagens Já que ele planejava comprar uma arma e algumas facas ali mesmo, nos Estados Unidos Não poderia trazer de casa ou tinha certeza de que seria preso no aeroporto Após sua instalação em um hotel barato Yohai agendou uma visita com Orion Que não havia tido uma visita sequer desde sua prisão Afinal, todos os seus parentes e amigos queridos moravam tão longe A delegacia não demorou a aceitar Já que o garoto estava com certeza de morte para julho de 2020 Ver uma pessoa conhecida antes de morrer seria no mínimo piedoso Ao sair de seu hotel, por volta de umas 7h20 da noite Yohai sentiu um arrepio esquisito na espinha Olhou para trás e tudo o que viu foi um vulto todo branco virar o corredor Ele com certeza não iria seguir Tinha compromissos Finalmente pegou um táxi e foi para a delegacia Ao chegar, foi recebido por dois policiais que o levariam até a cela de seu amigo Infelizmente, os policiais iriam ficar ali com ele para a segurança dele Por sorte, nenhum dos dois sabiam ligar a gente de sinais Yohai sentiu uma tristeza enorme ao chegar na cela Ele podia ver o quão acabado seu amigo estava Órion estava encolhido em um canto, abraçando as próprias pernas Estava tão magro e pálido Havia um prato cheio de comida no chão Os cobertores revirados e o colchão rasgado As paredes todas sujas de sangue seco, sangue antigo Embora um pouco fosse recente Formando frases como O X persegue, não pode fugir E simplesmente alguns X espalhados Yohai sentiu um aperto no peito e se aproximou das grades Órion Ele chamou Rouco e baixo, pois sua voz parecia querer falhar Órion ergueu lentamente a cabeça Não sabia se aquilo eram vozes de sua imaginação ou se realmente era Yohai ali parado Seus cabelos estavam grandes e cobriam boa parte de seus olhos Que carregavam pesadas olheiras Órion se levantou lentamente Não podia acreditar que aquilo era real Estava sonhando novamente? O garoto se aproximou das grades com um olhar entristecido, sem esperanças E estendeu as mãos Yohai pôde perceber que ele não tinha mais unhas Nem o topo dos dedos Alguns dedos ainda estavam enfeixados E alguns livres estavam recém machucados até o osso Assim ele notou que Órion usou o próprio sangue para escrever nas paredes E estava desgastando os próprios dedos Os policiais entraram em posição de alerta quando Órion estendeu as mãos para Yohai Que pediu para que os policiais não fizessem nada Que estava tudo bem Yohai pegou nas fracas e feridas as mãos de Órion e segurou com gentileza Sou eu, Órion Yohai Lembra? Irmão do Koda Eu vim te ver Yohai disse um pouco mais alto Embora com a voz trêmula Ele pôde ver os olhos de Órion se encherem de lágrimas E pôde sentir os próprios olhos ficarem marejados Yohai soltou as mãos de Órion para que pudessem se comunicar Você não deveria ter vindo Aqui é perigoso Órion sinalizou com as mãos Eu tinha que vir Precisamos achar o verdadeiro assassino Yohai respondeu também em sinais Já que não queria que os policiais ouvissem Órion arregalou os olhos com a resposta e se afastou das grades Voltando para o canto em desespero e negando com a cabeça Não, não, não Não podemos Não posso perder você também Vá para casa Esqueça de tudo isso Não vale a pena O operador vai te achar Órion sinalizava tão rápido e desesperado Que Yohai quase não entendeu Operador? Quem é esse? É o assassino? Yohai sinalizou perguntando Não Foi o caçador dele Não, esquece o que eu disse Vai para casa Yohai É perigoso Por favor, esquece disso Órion sinalizou Colocando as mãos na cabeça em seguida Yohai estava prestes a responder quando ouviu o rádio comunicador de um dos policiais Ele parou para prestar atenção Pois tinha a ver com o hotel e que estava hospedado Um assassinato Quarto 15, né? Ok, estamos a caminho O policial respondeu para o rádio antes de olhar para o companheiro Precisamos ir Um homem foi assassinado no quarto 15 Uma facada direta no peito Disseram que não tinha muito sangue espalhado E que acham que o assassino ainda está lá Yohai parou pensativo Quarto 15 Eram dois quartos depois do dele Poderia ter sido aquele revulto branco? Talvez Seria o verdadeiro assassino? Não Pelas informações que ele analisou O assassino tinha um padrão de assassinato Todas as suas vítimas tinham as gargantas deslaceradas Como se um animal houvesse comido E as bocas costuradas E com certeza bastante sangue por todo o lugar O policial disse que quase não tinha sangue espalhado Com certeza não era quem Yohai estava procurando Bem, tudo bem Temos que Você vai ficar bem com ele aí? O outro policial perguntou para Yohai Yohai sorriu Embora fosse um sorriso melancólico É um assassino sangue frio, amigo Ele faria mal a qualquer um daqui Vou avisar o delegado que você está aqui sozinho Qualquer coisa, dá um grito O policial disse antes de sair com seu parceiro Yohai revirou os olhos Órion não era um assassino e muito menos sangue frio Ele se aproximou de novo das grades Órion Me escuta Meu irmão era meu melhor amigo E o seu também E eu sei que você amava ele mais do que deveria Eu não quero que a morte dele seja em vão E você seja acusado injustamente de matar pessoas inocentes Incluindo a pessoa que você mais amava Por favor Você é o único que pode me ajudar Yohai pediu Finalmente permitindo que suas lágrimas rolassem Órion também chorava Ele se sentia culpado por não ter protegido Koda o suficiente Se sentia culpado por não ter feito nada naquela noite Por não ter atacado aquele cara de capuz Por ter só assistido Koda morrer Se ele ajudasse Yohai Poderia ao menos se vingar Fazer alguma coisa finalmente Mesmo que fosse tarde No fim Ele concordou com todo o plano que Yohai passou Eles fugiriam de lá após todos os policiais serem distraídos com algo grande Para isso Yohai teria que preparar um evento desgraçoso grande o suficiente Para chamar a atenção deles Uma bomba em uma praça pública seria o suficiente Em algum horário específico que houvessem bastante pessoas passando por lá A bomba seria falsa, claro Yohai não seria capaz de machucar pessoas inocentes Uma bomba falsa convincente o suficiente para parecer uma bomba real Nunca duvide de um gamer Ele voltou para o hotel naquele dia Após comprar algumas coisas para poder montar sua bomba falsa e comprar uma arma Ele precisaria mais tarde No caminho da loja para o hotel Já por volta de umas nove da noite Sentiu novamente aquele arrepio na espinha Tremendo levemente como se fosse um vento gelado que lhe atingisse Mas não estava frio Yohai viu uma figura longe com sua visão periférica Ele não teve coragem de olhar diretamente Mas parecia uma pessoa com um moletom meio vinho Com a visão de canto parecia que o rosto da pessoa era branco com alguns detalhes Que ele não podia enxergar direito Afinal era apenas uma visão periférica Ele paralisou por alguns segundos Tentando decidir se olhava realmente ou não Quando fez sua decisão Ele viu a figura piscar Como se fosse um flash de câmera E quando virou para olhar Não havia nada O rapaz estritou os olhos Olhando em volta Estava sozinho na rua Então voltou a andar para o hotel No dia seguinte percebeu que precisava comprar mais algumas peças para a bomba falsa O que lhe irritou um bocado Saiu de seu quarto e olhou para o quarto número 15 Havia uma faixa de polícia ali Para que ninguém entrasse Yohai se encontrou olhando fixamente para aquela porta Decidindo se aproximar Quanto mais se aproximava Mais sentia que tinha alguém parado do outro lado da porta O que era impossível Já que o hóspede do quarto 15 estava morto Mas ele sentia Tinha a sensação de que se abrisse aquela porta Teria alguém ali parado em pé Olhando para si Yohai lentamente aproximou a mão da maçaneta Mas antes que pudesse tocá-la Ouviu alguém virando o corredor Ele recolheu sua mão e fingiu que não estava fazendo nada Cumprimentou a hóspede que passava por ali Era sua vizinha de quarto Apenas um cumprimento antes de sair dali e ir para a loja A cidade em que estava era bem florestada Então era comum haver bosques por toda parte Havia uma próxima loja em que ele havia ido comprar mais algumas peças Estava ventando bastante aquele dia As árvores pareciam dançar Quando estava sozinho Olhou para o bosque cheio de árvores Adorava paisagens daquele tipo Mas por alguma razão Olhar para lá estava lhe deixando desconfortável Uma sensação ruim crescendo em seu peito Talvez um pouco de medo Mas ele havia decidido que não tinha tempo para sentir medo Até que terminasse sua vingança Não estava escuro ou de noite Mas por alguma razão tinha uma dificuldade horrível em enxergar entre aquelas árvores Não sabia nem ao menos o que estava tentando enxergar Antes de desistir Teve a impressão de ver um vulto todo preto Usando uma máscara branca Na qual julgou ter o formato de um rosto de um gato Estava de longe Não tinha certeza do que seria aquilo Por não se mexer Imaginou que fosse algum boneco ou alguma coisa do tipo Ele decidiu ignorar Embora soubesse que não deveria baixar sua guarda Yohai voltou para o hotel Pegou sua chave para destrancar seu quarto Mas ao girar a chave Percebeu que a porta já estava aberta Seu sangue gelou E ele ficou uns segundos decidindo se entraria ou pediria ajuda Como um gamer Ele sabia que aquela decisão poderia ser fatal para o seu Jogo O rapaz engoliu seco e decidiu entrar Lentamente Com cuidado Por sorte ele havia lembrado de que estava levando sua pistola consigo o tempo inteiro Para sua própria segurança Yohai tirou a pistola do bolso e começou a investigar seu quarto Não era um lugar grande Então ele não tinha muito o que procurar Suspirou aliviado quando terminou sua pequena ronda Não havia ninguém ali Embora ele tenha achado um pequeno X riscado na madeira do armário Uma marca que ele jurava não estar ali antes Mas talvez ele apenas não tenha preçado atenção Fora isso Haviam algumas toalhas em sua cama Deveria ter percebido isso antes Provavelmente tinha sido a camareira a entrar Ele tirou a bomba falsa que estava montando de debaixo da cama Iria terminar de construí-la hoje Hum? Não tinha percebido que tinha ficado tão leve Ontem parecia tão pesado Bem Provavelmente porque eu estava cansado e acabado O rapaz suspirou antes de voltar ao seu projeto No dia seguinte Seu projeto estava finalmente pronto E seu plano poderia ser concluído Yohai usou um telefone antigo Que havia trazido especialmente para esse evento E ligou para a polícia quando já estava longe da praça E as pessoas haviam começado a encher o local Ele avisou a polícia que havia uma bomba E que eles precisavam agir rápido Pois havia muita gente E ele não sabia como desabilitar a bomba Foi um plano bem sucedido Logo várias viaturas estavam lá E pouquíssimos policiais estavam na delegacia Seria o momento perfeito para ele colocar o seu plano de fuga em jogo Na delegacia não havia muitos policiais E eles estavam todos agitados Então nem perceberam quando o rapaz entrou direto Já na cela de seu amigo Ele começou a abrir a fechadura com alguns grampos e uma faca Havia prendido na internet E deu certo que era muita sorte E se nos pegarem? Oran sinalizou preocupado Olhando para todos os cantos Não vão Yohai sinalizou de volta Dando algumas roupas para que Oran pudesse vestir E se camuflar fora da prisão Havia um banheiro de visitas na delegacia Que continha uma pequena janela que dava para um bico Grande o suficiente para passarem Já que nenhum dos dois era muito alto e bem magros Quando finalmente conseguiram sair Yohai ouviu mais sirenes e mais viaturas Indo ao local onde a bomba falsa estava implantada O único problema Era que de longe Yohai podia ver uma fumaça preta no céu E a direção em que estava a fumaça Não 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 pode ser A bomba era falsa Ele pensou em desespero Yohai Esse era seu plano? Achei que a bomba era falsa Haviam pessoas inocentes lá Oran sinalizou igualmente em desespero A bomba era falsa? Mas eu não sei o que aconteceu De repente ele lembrou do dia anterior De como seu quarto não estava trancado Poderia sim ter sido uma camareira Mas se ela tem a chave Por que não trancou de novo para preservar a privacidade do hóspede? Alguém devia ter sabotado sua bomba Sua linha de pensamento foi cortada Quando sentiu Oran apertar seu braço lentamente Cada vez mais forte Ele olhou para um amigo que parecia estático Olhando para o outro lado do beco O que o fez olhar também Parado ali no fim do beco Havia uma figura encapuzada Seu rosto era coberto por uma bandana Marcando um X vermelho E estava olhando diretamente para eles Oran apertou ainda mais o braço de Ohai Que reclamou e tentou se soltar Ohai É ele? Ele perguntou Sem tirar os olhos do assassino Com sua visão periférica Ele pôde ver Oran concordar com a cabeça Ohai sentiu seu sangue ferver Um ódio correndo por entre suas veias Ele não pensou duas vezes antes de correr em direção do assassino Oran tentou segurá-lo e alertá-lo da possibilidade de uma armadilha Mas não conseguiu Então sua única opção era correr atrás O assassino subiu um muro para poder fugir pelo outro lado Já que o beco não havia saída Era um muro baixo Então Ohai não teve muita dificuldade em subir Diferente de Oran que estava fraco e era menor Mas também o fez E lá se foram os dois Perseguindo o tal perseguidor Que corria em direção da floresta Oran queria gritar para que parassem ali Que era uma armadilha Mas ele estava muito atrás e não podia fazer nada além de seguir Ele sentia as lágrimas rolarem por seu rosto Enquanto o ar parecia querer faltar Ohai entrou na floresta Já tirando sua pistola do bolso e atirando-o na direção do assassino Que parecia ter sorte de haver tantas árvores na frente das balas Depois de muito correr Eles acabaram perdendo o X de vista Ohai finalmente parou de correr E Oran abraçou seu braço direito Ambos pararam para respirar Não era noite ainda Mas a floresta era bem escura Não tanto quanto o dia em que Koda morreu Oran podia se lembrar do preu que era E só de lembrar Ele começou a tremer em pânico Ohai guardou sua pistola para que pudesse consolar Oran um pouco O rapaz parecia estar hiperventilando Assim que Oran se acalmou Ohai olhou em volta Revoltado Apareça Apareça seu covarde Ohai gritou Colocando os braços em volta de Oran para servir de apoio Tudo que eles ouviram foram risos Risos loucos e aterrorizantes Vindo de todos os lados O que os deixou extremamente confusos e atordoados Olhando em volta Tentando se preparar para o pior De repente Um pedaço de papel caiu na cabeça de Ohai E ele rapidamente olhou para cima Não havia ninguém Ele pegou o pedaço de papel Era uma foto Era ele parado de lado Com uma sacola na mão A foto foi tirada de noite Sua cabeça riscada Com uma caneta vermelha Ele sabia bem quando foi aquela foto Ohai então se lembrou do flash que viu Depois de ter visto alguém de canto de olho O flash realmente veio de uma câmera Ohai sentiu sua respiração pesada Ele sentiu novamente Oran apertar seu braço Quando olhou para frente Viu uma garota entre as árvores Um tanto longe dali Ele não conseguia ver muitos detalhes Apenas uma máscara Que lembrava muito a máscara que havia visto no dia do bosque Porém não era branca Parecia Um Guaxinim A garota ria para eles E ele podia ouvir muito bem Ohai quase caiu para frente Quando sentiu alguém trombar com força em si Mas quando olhou para trás não ouvia ninguém Ele decidiu correr dali Puxou Oran consigo Correu e correu Sem saber para onde estava indo Eles estavam perdidos Mas não conseguia parar de correr Só pararam de correr Quando ouviram um assovio de longe Foi quando Oran parou com tudo E de repente parecia mais pesado que uma pedra O que fez Ohai parar tão brutalmente Que ele quase caiu para trás Qual o problema? Ele perguntou em um sussurro É ele Oran sinalizou em resposta Olhos arregalados em desespero Ohai estava pronto para aquilo Queria acabar com a raça daquele miserável Antes que fosse a última coisa que fizesse Apareça se tiver coragem Seu covarde inútil Ele gritou para o nada Para sua surpresa O nada lhe respondeu Com um riso metálico Com um chiado que parecia de rádio Um rapaz encapuzado saiu de trás de uma árvore Ohai sentiu novamente aquele ódio voltando Toda vez que olhava para aquele X naquela bandana Sentia como se pudesse matar alguém Embora não pudesse ver o rosto daquele homem Podia sentir que ele estava sorrindo Ohai colocou a mão no bolso para tirar sua pistola Mas não estava lá Ele gelou Alguém havia pego Mas quando? Se lembrou que alguns minutos atrás Alguém havia trombado em si Mas havia sido tão rápido Que era impossível Certo Eu não tenho mais minha arma Nada mais justo que você não ter a sua Certo? X inclinou a cabeça para o lado Erguendo uma das sobrancelhas Lentamente ele colocou as mãos nos bolsos de trás E tirou duas adagas de cabo vermelho Jogando-as para os lados Ohai pôde ouvir o riso com o chiado de rádio novamente Parecia vir o assassino Mas ele não se importava Sem hesitar ele partiu para cima de X E Orion rapidamente correu para trás de uma árvore Se encolhendo em pânico Não Não posso ter um ataque de pânico agora Ele precisa de mim O pobre rapaz pensou Tudo que ele podia ouvir Eram socos e passos pesados De seu amigo travando uma batalha corpo a corpo com um assassino Na mente de Orion Viam imagens de quando Koda tentou lutar contra o assassino E de como ele perdeu apesar de todos os esforços Orion se sentiu um covarde inútil novamente Yohai era o irmão mais novo de Koda Orion devia protegê-lo e não fugir de novo Um grito cortou sua linha de pensamento Ainda estava em crise quando se esforçou para olhar para a cena Yohai estava deitado no chão Com X em cima dele e o estrangulando Ele lutava contra Tentando chutar e socar o assassino Estava ficando roxo Orion tinha que pensar rápido Ele não conseguia se mover Mas precisava Ele precisava Adagas Ele pensou quando enxergou as adagas no chão Sabe Meu plano não era matar você Não era você quem ele queria Mas eu odeio intrometidos Então Vou acabar com isso de uma vez X disse Yohai pôde perceber que a voz que ele emitia era robotizada Como se saísse de um rádio E não dele mesmo Foi quando ele puxou a bandana do assassino para baixo Havia uma gargantilha de metal em volta do pescoço do homem Na qual emitia os taxeados de rádio Também pôde perceber uma cicatriz enorme por trás da gargantilha Porém, tirar a bandana de seu carrasco foi um erro horrível Pois isso só fez com que o homem apertasse ainda mais seu pescoço Usando as unhas também Parecia furioso Últimas palavras X o encarou com uma expressão Na qual fez com que Yohai pudesse sentir o ódio que emanava dele Enquanto X se focava em estrangular Yohai Yohai se aproximava com uma das adagas na mão Pronto para atacar Vai pro inferno Yohai respondeu com certa dificuldade Antes de desmaiar por falta de ar Foi quando Orion atacou Mas antes que pudesse acertar a adaga no meio da nuca de X O assassino se virou rapidamente e segurou seu pulso com uma das mãos Orion arregalou os olhos em choque X abriu um sorriso maligno e se levantou Segurando o pescoço de Orion com a mão livre Enquanto a ocupada apertava o pulso do rapaz Orion sentiu seus pés saírem do chão Enquanto X o levantava pelo pescoço e o aproximava de uma árvore Ora, ora, se não é um tal falso assassino X disse com um sorriso Claro, ele não precisava nem abrir a boca para falar Já que sua gargantilha fazia o trabalho Orion tentou uma última vez soltar sua mão com a adaga Quando sentiu uma dor insuportável e de repente Sentia as lágrimas correrem o rosto enquanto ele gritava sem som X havia acabado de quebrar seu pulso e tomar a adaga Soltando o rapaz no chão, porém o segurando pelos cabelos A dor que sentiu em seguida foi igualmente insuportável Sentindo o sangue quente escorrer pelo seu pescoço Que havia acabado de ser profundamente dilacerado E se ele fosse capaz de gritar, não seria mais Pois sentia o sangue subindo pela sua garganta E lhe afogando aos poucos X fez questão de tampar sua boca com uma das mãos Fazendo-o afogar ainda mais O sangue chegava a sair por seu nariz X estava sem sua bandana Então era possível vê-lo sorrir Mas seu sorriso imediatamente sumiu e ele soltou Orion Que caiu com tudo no chão Ainda consciente, porém à beira da morte Orion pôde ver Yohai em pé atrás de X Enfiando a outra adaga nas costas do assassino Yohai tirou a adaga dali E assim que X se virou para atacar O rapaz o socou no meio do nariz Fazendo-o cambalear para trás E sem esperar muito, Yohai o socou novamente Fazendo com que o assassino finalmente caísse O rapaz se sentou em cima de X e começou a esfaqueá-lo várias vezes no peito Ele não conseguia parar Gritava enquanto fazia tudo o que podia lembrar do rosto de seu irmão E de tudo o que ele passou para tentar superar aquilo Quando finalmente parou Estava todo ensanguentado Foi quando olhou para o lado e viu o corpo de Orion morto na frente de uma árvore Yohai começou a chorar ainda mais Engatinhando até seu amigo e abraçando o pequeno e franzino cadáver Conseguimos, Orion Vingamos ele Conseguimos Ele abraçava seu amigo Que embora tivesse tido uma morte horrível Tinha uma expressão de alguém que parecia finalmente em paz Yohai se recusava a deixar o corpo de seu amigo ali sozinho Estava pensando no que fazer quando começou a ouvir os risos novamente E passos sobre as flores secas das árvores estavam se aproximando Ele sabia que não tinha acabado completamente Então pegou Orion no colo E o carregou para fora da floresta o mais rápido que podia Dentro da floresta Uma figura inteiramente de branco se aproximou do corpo apagado de X Pegando-o no colo E andando de volta por onde havia vindo Uma garota de máscara preta e sobretudo vermelho sangue Estava lhe esperando Juntamente com um rapaz não muito alto Que também usava branco Mas diferente do homem mais alto Este estava completamente sujo e manchado Quando se aproximou Eles apenas se olharam e desapareceram por entre as árvores Yohai deixou o corpo de Orion em um bosque florido Longe daquela floresta Não era o enterro mais digno Mas era o que ele podia dar ao amigo Quando estava voltando Viu no noticiário em uma cafeteria Que 102 pessoas, incluindo 20 crianças Haviam morrido com a explosão da bomba na praça principal Ele sentiu um embrulho no estômago Sabia agora que provavelmente havia sido X a sabotar a sua bomba Pior de tudo É que ele jamais seria capaz de provar a inocência de Orion Uma vez que os policiais disseram no noticiário Que o assassino perigoso havia fugido No mesmo dia em que a bomba foi implantada na praça Culparam Orion novamente Ao menos agora sua alma estava livre Três meses após o incidente Yohai estava preparado para voltar para seu país E para sua casa, já havia conseguido juntar dinheiro o suficiente Em seu último dia de trabalho Estava atendendo uma cliente Quando olhou pelo vidro da vitrine Aquela mesma sombra, toda preta Com uma máscara branca Agora podia ver melhor os detalhes Parecia uma máscara japonesa Embora tivesse o formato do rosto de um gato As pinturas mostravam ser uma raposa Usava uma calça de estampa de camuflagem E ele podia ver uma katana na mão da figura Que parecia ser uma mulher A figura lhe encarava E ele podia sentir um desconforto horrível Crescer em seu peito Com licença, eu preciso atender meu telefone Meu amigo vai atender você, senhora Yohai deu uma desculpa qualquer para sua cliente Correu para fora, mas quando saiu Não viu nada Não havia mulher nenhuma Ele só podia estar ficando louco Embora soubesse que era possível Aquilo tudo não ter acabado Ele ouviu e viu coisas naquela floresta Que sabia que não deveria ter ignorado Ainda assim, estava tão focado em sua missão Que não pensou em que perigos havia se metido O que lhe confortava era que quando fosse embora Estaria longe daquele país maluco E iria poder viver em paz Por incrível que pareça Seu dia continuou normalmente depois daquilo Nada de ventos estranhos Sua viagem estava agendada para daqui a uma semana E ele estava mais do que pronto para ir embora E esquecer tudo aquilo Óbvio que depois dos acontecimentos Ele havia se mudado de hotel Não confiaria mais ficar naquele lugar Depois daquela invasão Em uma noite Dois dias antes de sua viagem Yohai estava ouvindo música em seu celular Deitado na cama E quase pegando no sono Quando a música parou E ele ouviu um riso no lugar Aquele mesmo riso metálico Ele levantou no mesmo instante Em pânico Quase jogando seu celular para longe Olhou para todos os lados do quarto Mas não via nada Estava escuro Seria aquilo um pesadelo Mas tinha certeza que não havia pego no sono Ele queria se levantar para acender a luz Mas não conseguia Uma sensação de horror e pânico Percorria seu corpo E seu celular parecia emitir um som de estática horrível Com as mãos trêmulas Ele lentamente pegou seu celular e o acendeu O que piorou sua visão Pois a luz do celular estava diretamente para seus olhos Fazendo com que a escuridão só ficasse pior Yohai estava encolhido Mas podia sentir alguém subindo nos pés de sua cama O rapaz estava tremendo e suando Com o dedo preparado para acender a lanterna e ver o que tinha ali Quando ele finalmente acendeu Um grito pode ser ouvido por todo o quarto Mas estranhamente não foi ouvido por mais ninguém no hotel Duas semanas depois Policiais foram chamados para investigar o quarto número 110 Pois os hóspedes reclamaram que o cheiro estava insuportável Quando abriram a porta Se depararam com uma cena horrível Um jovem morto amarrado em sua cama Havia um X vermelho com sangue seco na parede Mas diferente dos outros assassinatos Com o tal X vermelho O garoto havia sido completamente decapitado Sua cabeça estava em cima de sua barriga Cheia de larvas saindo por sua boca, nariz e ouvidos E seus braços e pernas estavam amarrados na cama De uma forma em que ele estava literalmente fazendo um X com o próprio corpo É, parece que aquele era o cara errado O policial disse Fechando a porta para que apenas os outros policiais pudessem ficar ali E os hóspedes curiosos não vissem a terrível e lastimável cena Longe dali, na floresta Um homem alto e todo de branco examinava o peito nu de X Que esperava impaciente A infecção melhorou Está finalmente cicatrizado por completo Você tem sorte De não ter contraído o tétano Isso demorou muito para cicatrizar Deveria ser mais cuidadoso O homem alto disse Eu cuido muito bem das minhas adagas Elas jamais me passaram um tétano A voz robotizada respondeu Isso não vai lhe impedir de morrer um dia para as suas próprias adagas O homem cruzou os braços, insatisfeito com a resposta Ele usava uma máscara inteiramente branca, sem olhos Porém, X sabia qual era a expressão que ele fazia Aquela mesma expressão de repreensão que ele estava tão acostumado a ver Ah, não se preocupa, Shiro Não vai acontecer de novo Não precisa ficar com medo de me perder X riu em um tom de provocação O que fez com que o homem, Shiro, suspirasse pesadamente Você precisa ser mais responsável, Dimitri O albino repreendeu Ah, que seja Ao menos eu me vinguei Eu sempre me vingo O ruivo disse com um sorriso Dimitri colocou seu moletom novamente e olhou para as árvores Ele e Shiro podiam ouvir o barulho de estática Era sempre assim Não importava o quanto eles matavam O operador sempre queria mais E eles iriam sempre obedecer Música Música Legenda Adriana Zanotto